Hoje a gente vai falar de fundos imobiliários, principalmente para você que está começando a pensar em investir nessa classe de ativos. Então você vai entender como essa classe pode te ajudar a ter uma renda passiva melhor, principalmente para você que está começando. Então bora para o vídeo. Antes de mais nada, eu vou pedir que você curta esse vídeo aqui, compartilhe com alguém que você conheça e tem interesse em investir em fundos imobiliários e obviamente se inscreva no nosso canal, a gente está sempre trazendo conteúdos aqui bem atualizados de acordo com o mercado. Antes de a gente partir para o conteúdo do vídeo, eu preciso te dar um recado importante. No dia 24 de abril, a FinClass vai fazer dois anos de idade e você vai ter a melhor oportunidade do ano para assinar a plataforma da FinClass e ainda garantir sete bônus exclusivos e ingresso para um evento presencial da FinClass que vai acontecer no Ginásio do Imbrapuera. Vai contar com a participação de mais de 20 mil pessoas. A gente já fez um evento desse no passado e só o ingresso desse evento custava R$ 500. Ou seja, você tem a oportunidade de assinar a FinClass por menos de R$ 360, levar esse ingresso para o evento que lá atrás custou R$ 500 e garantir o acesso a FinClass por um ano e acesso a outros seis bônus exclusivos. Está barato demais, então clica no link e se inscreve para não perder o fim dele. Bom, vamos lá então falar de fundos imobiliários. Ô Gui, que tal de negócio esse de renda passiva? Bom, renda ativa é aquela renda que você obtém, aquele salário, aquela remuneração que você obtém de forma ativa, ou seja, que você precisa trabalhar, que você precisa fazer alguma coisa para recebê-la. Renda passiva é aquela grana que cai na sua conta, seja de investimento, seja sua conta corrente, sem que você precise fazer nada a mais por isso. Então a gente está falando que fundos imobiliários são uma excelente opção para quem está em busca de uma renda passiva, ou seja, receber uma grana a mais sem que você precise exercer algum tipo de esforço a mais também. Bom, antes de mais nada, eu preciso te explicar o que é um fundo imobiliário. Na verdade, um fundo imobiliário é um veículo de investimento que te dá acesso ao mercado imobiliário brasileiro. E ele te dá acesso ao mercado imobiliário brasileiro de duas formas. Ou você investe diretamente no que a gente chama de fundos imobiliários de tijolo, ou seja, você coloca a sua grana aqui em um veículo de investimento, que utiliza o seu recurso e o de mais milhares, dezenas de milhares e até centenas de milhares de investidores e investidoras para adquirir alguns imóveis. Quando ele adquire esses imóveis, esses gestores aqui alugam para várias outras empresas. Essas empresas vão fazer o quê? Pagar o aluguel, perfeito? Pela utilização desses espaços para o fundo. O fundo vai arcar com as suas despesas, pagar o salário de toda a equipe e depois vai distribuir o lucro para quem? Para você investidor e investidora que está aqui. Só para ficar claro, tinha escapado da câmera, está aqui. Então, você vai colocar o dinheiro em um veículo de investimento que vai adquirir imóveis. Essa equipe aqui de gestão vai colocar esse imóvel para alugar para algumas empresas. As empresas pagam o aluguel, está certo? Para o fundo, ele arca com as suas despesas e depois distribui o lucro para você, investidor ou investidora. Está bom? Esse é o chamado fundo imobiliário de tijolo, porque você investe aqui, de fato, em imóveis físicos. Quais são os tipos de imóveis que eu posso investir aqui? Bom, você pode investir em fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, laje corporativa. O que é uma laje corporativa? Pô, são prédios de escritórios. A gente aqui no Grupo Primo trabalha em um escritório que pertence a um fundo imobiliário. Eu não vou falar o fundo imobiliário, senão você vai chegar lá comprando. E nem sempre é uma boa opção, tá? Mas a gente vai falar de fundo imobiliário recomendado aqui para você que está começando. A gente pode investir em fundo imobiliário de tijolo de shoppings. Ou seja, você vai lá, coloca o dinheiro em um fundo imobiliário que compra a participação em shoppings. Esses shoppings alugam seus espaços para várias empresas e aí as empresas pagam o aluguel para o fundo imobiliário e distribuem o lucro para você. Você pode comprar fundo imobiliário de hospital, de faculdade, de agência bancária. Nem todos são legais. Eu estou falando que todos são legais, mas estou falando que você pode ter acesso. Galpões logísticos, né? Então que muitas empresas utilizam para fazer ali a distribuição dos produtos vendidos. Então você pode investir em fundo imobiliário de tijolo e ter acesso aos melhores imóveis do país quando o assunto é lá de corporativa, que é escritório, shopping, prédio de hospital, de faculdade, de escola, galpões logísticos e vários outros segmentos. Então essa é a classe que a gente chama de tijolo. Mas tem uma outra. Qual que é a outra? É a chamada classe de papel. Você está lá com o seu recurso, quer começar a investir em fundo imobiliário, né? Ter uma parte do seu dinheiro exposto na variação do segmento imobiliário no Brasil. Você vai e coloca a sua grana em um veículo de investimento, perfeito? Que ele faz o quê? Ele compra imóveis? Não. Ele adquire dívidas. O que são dívidas? Dívidas que estão financiando o mercado imobiliário. Então às vezes, poxa, uma empresa, uma incorporadora precisou comprar um terreno, precisou pegar dinheiro emprestado para construir um prédio. O que acontece? Ela vai, emite um título de dívida e esses fundos aqui imobiliários utilizam esse recurso para comprar esses papéis. E ao longo do tempo, com a valorização desses ativos, que são basicamente ativos de renda fixa, o fundo imobiliário vai distribuindo o lucro para você, investidor ou investidora. São duas classes diferentes. No primeiro aqui, você está investindo indiretamente em imóveis físicos, né? Então, fundo imobiliário de tijolo. No segundo, você está investindo em dívidas do setor imobiliário. Então, fundo imobiliário de papel, perfeito? Tem uma outra classe aqui, que dá para a gente até colocar, que é uma boa classe para quem está começando a investir, que são os fundos de fundos. Poxa, eles são conhecidos pelo nome de FOFs. Por que FOFs? Fundos of Funds, né? Fund of Fund. O que que faz esse FOF, Gui, esse fundo de fundo? O que que acontece? Você está lá, certo? Com o seu dinheirinho, você quer colocar ele para render no segmento imobiliário. Você vai e coloca a sua grana em um veículo de investimento que faz o quê? Compra imóveis, Gui? Não. Compra títulos de dívida? Compra títulos de renda fixa do segmento imobiliário? Não. O que que ele faz? Ele investe em outros fundos imobiliários. Então, ele pode investir em fundo imobiliário de tijolo, ele pode investir em fundo imobiliário de papel e conforme esses fundos imobiliários que estão dentro do chamado FOF vão pagando dividendos, vão entregando resultados, vão se valorizando, esse FOF aqui, ele tem a capacidade de fazer o quê? Pegar a parte desse lucro, que é a maior parte, e distribuir para você, investidor e investidora. Então, basicamente, a gente tem essas três classes aqui de ativos para a gente colocar a nossa grana quando o assunto é fundo imobiliário. Tem uma nova classe, mas para você que está começando, não é legal você entrar logo de cabeça nela. Por quê? Porque é uma classe de ativos dentro do segmento imobiliário que está nascendo agora, que são os fiagros, né? São os fundos imobiliários do agronegócio. Então, são fundos imobiliários que normalmente têm o prazo de vida muito curto, um histórico muito curto. Então, você tem uma base de dados histórica desse segmento de fiagro muito pequena. O analista não tem dados para se debruçar, para analisar muita coisa, né? Então, a gente espera, pelo menos nós da Finclass, da Speed, a gente prefere esperar um tempo maior para que esse segmento dos fundos imobiliários do agronegócio construam uma base de dados mais sólidas, passem por problemas que, obviamente, qualquer classe nova de ativos passa, e aí depois a gente sim entra com uma convicção maior nesse segmento de ativos. Então, para você que está começando, fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário de papel e os chamados FOFs ou fundos de fundos, perfeito? E aí, o que é interessante, né? Porque, muito provavelmente, se você é um pouco mais novo, um pouco mais nova, você escutou os seus pais, seus avós, seus bisavós, até mesmo você já tem essa convicção há muito tempo de que investir no segmento imobiliário é uma boa. Porque lá atrás, décadas atrás, quando o mercado financeiro no Brasil não era desenvolvido, a gente não tinha internet, qual que era o sinônimo de investimento no Brasil? Sinônimo de investimento era uma pessoa ter dinheiro, comprar vários imóveis, colocar para alugar, receber aluguel, receber uma renda passiva de aluguel. Só que o mercado foi se profissionalizando. E agora, investidores e investidoras têm o acesso não a imóveis residenciais, mas a grandes imóveis comerciais, que têm uma perspectiva de valorização super interessante, e que, historicamente, se valorizaram bem mais do que os imóveis residenciais no Brasil, e acessível com poucos reais, com 10 reais, 20 reais, 50, 100, 200 reais. Então, é uma classe de ativos que o brasileiro, a brasileira já tem enraizado há bastante tempo, que ela é atrativa. E, de fato, ela é atrativa. Eu peguei a rentabilidade do principal índice dos fundos imobiliários no Brasil, chamado IFIX. O que é o IFIX? O IFIX traz os principais fundos imobiliários negociados no país. E, do outro lado, você tem o Ibovespa. O Ibovespa é mais antigo, você já conhece. Ele é o índice das principais ações negociadas no Brasil. Olha só que interessante. Desde o dia 1º de janeiro de 2013, a rentabilidade do IFIX é de 75%, aproximadamente. A rentabilidade do Ibovespa, no mesmo período, é de 65%. Então, você investir nos fundos imobiliários, nos maiores fundos imobiliários do Brasil, foi mais rentável do que você investir nas maiores ações do país. Perfeito? Só que tem um outro detalhe importante. O risco que você correu em cada um desses investimentos foi diferente. No Ibovespa, você correu um risco que a gente chama de volatilidade, né? De 25%, mais ou menos. Então, a volatilidade no Ibovespa, calma que eu vou te explicar o que é volatilidade, foi de 25% nesse período. Enquanto a volatilidade do IFIX, dos fundos imobiliários aqui, foi de aproximadamente 8%. O que significa que você teve um retorno maior investindo em fundos imobiliários, com um risco menor. O risco dos fundos imobiliários foi de apenas 1 terço o tamanho do risco do Ibovespa. O que isso significa, Gui? Pelo amor de Deus. Essa volatilidade mostra qual é o grau de oscilação médio que esses ativos podem apresentar. Por exemplo, se a gente for pegar a rentabilidade do IFIX, média anual dos últimos anos, vai dar algo em torno de 8%. Como a volatilidade dele é 8%, o que isso significa? Que, poxa, é comum que em um determinado ano, esse ativo apresente uma valorização 8% acima da sua média, ou seja, 16% ou 8% para baixo, que é 0%. Então, pô, não é raro que as oscilações do IFIX em um ano fechado estejam entre 0% e 16%. Só que na média, elas foram aqui de 8%. Poxa, Gui, é muito amplo, né? Não é tão amplo. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa? Ó, o Ibovespa teve uma rentabilidade média nesse período de mais ou menos 7%. Só que olha o nível de volatilidade, 25%. Isso significa que não é raro, em um ano fechado, a oscilação do Ibovespa estar 25% para mais, ou seja, ser 32% positiva, ou 25% para menos. Ou seja, vir aqui até menos 22% em um ano fechado. Ou seja, olha o nível de incerteza que você tem de qual vai ser a sua rentabilidade ao investir no Ibovespa. A variação do Ibovespa pode ser aqui, ó, entre menos 22% e mais 32%. Gui, pode ser menor do que menos 22% e maior do que mais 32%? Pode, mas é mais difícil disso acontecer. A maior parte das vezes, a variação do Ibovespa vai estar nesse intervalo aqui, dado esse indicador estatístico aqui, que a gente chama de volatilidade. Então dá uma olhadinha, ó, qual que é o nível de incerteza do IFIX? Na maioria das vezes, a rentabilidade vai oscilar entre 0% e 16% ao ano. Já no caso do Ibovespa, na maioria das vezes, vai de menos 22% a mais 32%. É um nível de incerteza muito maior. E na média, o IFIX apresentou uma rentabilidade maior, de 8%, mais ou menos, enquanto o Ibovespa apresentou uma rentabilidade de 7% ao ano. Então, nesse ponto, a gente já começa a notar o seguinte, olha, investir em fundos imobiliários, investir no segmento imobiliário no Brasil foi mais vantajoso do que investir em ações, e trouxe um risco menor. E aí a gente chega a uma conclusão. Talvez esse seja um dos fatores pelo qual o número de investidores em fundos imobiliários tenha subido bastante. Dá uma olhada. Em dezembro de 2016, o número de investidores de fundos imobiliários era de apenas 89 mil. Então, 89 mil pessoas investiam em fundos imobiliários em dezembro de 2016. Agora, em janeiro de 2023, somente 2 milhões de pessoas investem em fundos imobiliários. Então, foi um segmento que foi se popularizando bastante ao longo dos últimos anos. Por que, Gui? Poxa, sua atratividade como fonte de renda passiva, já que os fundos imobiliários, a grande maioria, de regra, pagam dividendos mensais, ou seja, aumentam a renda passiva de uma pessoa. E segundo lugar, foram mais rentáveis do que o Ibovespa. E terceiro lugar, foram menos voláteis, trouxeram menos risco do que o Ibovespa. Por isso que a gente observa um crescimento forte na base de investidores de fundos imobiliários nos últimos anos. Agora, vamos responder a pergunta. Será que é uma boa para você que está assistindo o vídeo e está pensando em começar a investir em fundo imobiliário? O momento que a gente está vivendo para começar a investir em fundo imobiliário? Bom, dá uma olhada no gráfico que está na sua tela aí. Ele mostra duas coisas. Primeiro, qual que é a variação do IFIX, o índice de fundos imobiliários no Brasil? E segundo, qual que é o nível da chamada taxa SELIC? Se você reparar bem, existe uma relação inversamente proporcional entre taxa SELIC e fundos imobiliários, o IFIX, o índice dos fundos imobiliários no Brasil. Quanto mais alta fica a taxa SELIC, menor a atratividade dos fundos imobiliários e menor também a atratividade do setor imobiliário como um todo. Por quê? A taxa SELIC é a taxa básica de juros da economia brasileira. Quando a taxa SELIC sobe, normalmente você tem uma elevação nas taxas de juros de médio e longo prazo também, que acabam prejudicando o setor imobiliário. Quando você vai fazer um financiamento imobiliário para aquisição de um imóvel, o que acontece? Você vai lá na caixa, via de regra, e pede uma simulação de um financiamento imobiliário. A taxa SELIC está lá em baixinho, 5%, 6% ao ano. A caixa vai e fala, olha, quer financiar um imóvel? Então uma taxa de 7%, 8% ao ano para você aqui, a prestação fica, pô, bacana, cabe no seu bolso. Hoje a taxa SELIC está em 13,75% ao ano. O que acontece com a taxa de financiamento imobiliário? Sobe. Se você for lá fazer uma simulação de financiamento com a caixa, a taxa de juros subiu muito. Logo, a prestação também subiu. E faz com que essa prestação não caiba na maior parte do bolso das famílias brasileiras. E aí você tem o quê? Uma redução na demanda por imóveis no Brasil. Pensa que isso acontece não só com pessoa física. Isso acontece também com empresas. Na empresas que tinham interesse em construir um novo imóvel, alugar um novo imóvel, comprar um novo imóvel para expandir as suas atividades, também vem o custo do financiamento imobiliário subindo muito. Logo, o setor imobiliário começa a arrefecer, começa a esfriar. E a gente vê isso pela cotação do IFIX. Se a gente for notar, desde que a taxa SELIC no Brasil começou a subir, o IFIX, o índice de fundos imobiliários do Brasil, está de lado. Está basicamente inalterado. E isso já vai completar, aí no final desse ano, quatro anos de estabilidade do IFIX, do índice de fundos imobiliários. Explicado muito em grande parte por essa elevação e permanência da taxa SELIC em um patamar elevado. Poxa, então eu não vou investir em fundos imobiliários não. Deus me livre. Taxa SELIC elevada prejudica o setor imobiliário, igual você está falando. Mas olha só que ponto interessante. O melhor momento de você comprar um imóvel é quando o preço está barato ou o preço está elevado? Quando o preço está barato, certo? Então normalmente, quando a taxa SELIC está em um patamar elevado, são bons momentos de entrada para você que está pensando em investir em fundo imobiliário ou você que investe em fundo imobiliário. Por quê? Porque o preço dos imóveis tende a estar mais descontado do que quando a taxa SELIC está baixa. Então, para quem está pensando em comprar, para quem pensa em investir, para quem pensa em investir em fundos imobiliários, os momentos em que a SELIC está elevada são bons pontos de entrada, bons pontos de compra de fundos imobiliários. O inverso é verdadeiro. Normalmente, quando a SELIC está muito baixa, o que acontece? O preço dos imóveis tende a ficar ali mais próximo e até acima do seu valor justo. E aí, normalmente, são bons pontos de redução da sua exposição em fundos imobiliários. Se a gente for reparar, no último ciclo de corte de juros ali, quando a taxa SELIC saiu de 14, 25, e aí lá em 2020 foi para algo perto de 2, se a gente for olhar aqui, quando a taxa SELIC começou a cair no Brasil, os fundos imobiliários iniciaram um ciclo positivo muito forte em um período de 3 anos. Os fundos imobiliários iniciaram um ciclo positivo quando a taxa SELIC estava para cair, quando a taxa SELIC começou a cair, muito forte. Então, a gente acredita que isso pode acontecer novamente. Agora, Gui, poxa, legal você me convencer. Eu gostei dos fundos imobiliários, me pagam uma renda passiva, tenho uma expectativa legal de valorização, apresentam um risco menor do que as ações. Poxa, quero investir. Por onde começar? Primeiro, vamos responder uma pergunta interessante para você. Quantos fundos imobiliários ter na sua carteira de investimento? Na SPIT, que é a casa de análise aqui do Grupo Primo, nós temos um analista de fundos imobiliários, que já tem quase 20 anos de experiência no mercado financeiro, chamado Ricardo Figueiredo. E aqui está a fotinha dele. Não tenho dúvidas que o Ricardo é um dos melhores, se não o melhor, analista de fundos imobiliários do mercado. E o Ricardo, ele tem hoje 18 fundos imobiliários recomendados na sua carteira de investimentos. Você vai falar, nossa, Gui, 18 fundos imobiliários, é muita coisa, dá muito trabalho, e eu estou começando agora. Como é que eu faço para começar de um jeito mais eficiente, sem precisar ter 18 fundos imobiliários na minha carteira de investimentos? Bom, existem algumas opções. Uma opção que você vai se expor aqui ao índice de fundos imobiliários é você investir através de um chamado ETF. O que é um ETF? É um fundo passivo que replica a composição de um determinado índice. Que índice que a gente está falando aqui? O nosso famoso IFIX, o índice de fundos imobiliários do mercado brasileiro. Então, olha só, você tem a opção de investir em um ETF, certo? Que é um fundo passivo de investimento, que tem ali um pedacinho de cada um dos fundos imobiliários que compõem o chamado IFIX, o índice de fundos imobiliários no Brasil. Qual que é a grande vantagem desse ETF aqui? Você não vai precisar ficar se preocupando, nossa, se esse fundo imobiliário aqui é ruim, se esse daqui é bom, se esse daqui também é ruim. Não, você vai seguir o índice. Na média, a sua rentabilidade vai ser igual à do mercado imobiliário brasileiro, que tem se mostrado aí relevante nos últimos anos. Qual que é a desvantagem de se investir nesse ETF? Que os dividendos, sabe aquela renta passiva mensal que cairia na sua conta? Não vai pra sua conta. Ela cai aqui dentro do fundo, a grana paga por todos esses fundos imobiliários aqui, e o fundo automaticamente utiliza essa grana pra comprar mais desses fundos imobiliários. Sempre seguindo, obviamente, a composição do IFIX, mas essa grana não chega a cair na sua conta. Por que, Gui? Porque até hoje, a regulamentação no Brasil não permite que os chamados ETFs paguem dividendos. Isso vai mudar, mas ainda não mudou. Beleza? Tem uma outra vantagem de você investir nesse ETF aqui do IFIX. Você consegue, então, ter uma exposição, ter um pedacinho, indiretamente, dos maiores fundos imobiliários no Brasil com apenas R$10. Hoje, com aproximadamente R$10, você compra uma, que a gente chama de cota, que é um pedaço do IFIX. Através de qual código, Gui? Através do código XFIX11. Perfeito? Então, hoje, com aproximadamente R$10, você compra uma cota do XFIX11, vai ter uma rentabilidade nesses R$10 aqui, de acordo com a rentabilidade do IFIX ao longo do tempo. Poxa, tem uma outra desvantagem aqui? Tem. Se você começa a entender um pouco mais o segmento de fundos imobiliários e tudo, você não vai conseguir falar o seguinte, olha, não quero ter esse fundo imobiliário, porque esse fundo imobiliário não é legal, quero ter mais desse aqui, por exemplo, do lado. Você consegue fazer isso? Não. É um fundo de investimento passivo que vai replicar a composição do IFIX, o índice de fundos imobiliários. Agora, eu vou falar de outro, né? Falar assim, poxa, Gui, legal, é um ETF e tal, mas eu estou começando, mas não queria começar com ETF. Será que não existe uma opção melhor, talvez, um pouco mais interessante em termos de eficiência? Olha, eu acho que pode existir para você que está começando. Através do investimento em FOFIS. Fundo de investimento em fundos de investimento imobiliários. Ou seja, com uma grana, você vai colocar aqui um fundo de fundo, tá? Imobiliário, e ele vai adquirir outros fundos imobiliários. Qual que é a grande vantagem que eu vejo hoje para investimento em FOFIS? A grande vantagem é que hoje você consegue encontrar um desconto, perfeito? em cima de um desconto. Estou querendo dizer o seguinte, esse fundo imobiliário, esse FOF, ele compra fundos imobiliários aqui. Qual que é o chamado valor patrimonial desse fundo de fundo? Valor patrimonial é você somar o valor justo de todos esses fundos que ele tem na carteira, vamos supor que sejam esses dois aqui. Esse aqui, o valor justo dele é R$50, o valor justo desse daqui também é R$50. Então, vamos supor que o valor justo desse fundo de fundo aqui seja de quanto? R$100. Então, o valor patrimonial que seria o valor justo dos fundos imobiliários que estão dentro desse FOF seria de R$100. Hoje, vários FOFs te dão a oportunidade de você adquirir esses fundos aqui indiretamente com valor de mercado. Então, eu vou colocar aqui cota de mercado, eu vou colocar um CM, cota de mercado, que é o que está sendo negociado mesmo, a, por exemplo, um preço de R$90, com 10% de desconto. Então, se você fosse comprar diretamente esse fundo imobiliário, você ia gastar R$100, que é o valor patrimonial desse FOF. Se você quisesse fazer isso sozinho, se você compra o FOF, o fundo de fundos, você consegue comprar pela cota de mercado, que está quanto? R$90. Então, você tem um desconto em cima de alguns fundos imobiliários. Além do que, é uma boa opção para quem está começando também. Por quê? Você não vai concentrar a sua exposição em um único fundo imobiliário. Tem gente que fala, eu quero um fundo imobiliário de papel, eu quero um fundo imobiliário de laje corporativa, quero um fundo imobiliário do segmento de logística. E tudo bem, mas para quem está começando e quer a exposição em apenas um, dois, até três fundos imobiliários, FOF é uma boa opção. Por quê? Porque indiretamente você vai estar comprando mais de um fundo imobiliário aqui. Então, você vai estar diversificando o risco da sua carteira de fundos imobiliários. Então, FOFs também são alternativas interessantes para você. Tem o FOF, eu vou falar aqui dele rapidinho que o Ricardo Figueiredo tem na sua carteira de investimentos, Então, só vou falar desse aqui para você. É o chamado CAFOF. É um fundo imobiliário da Quineia que investe em outros fundos imobiliários. Dá uma olhadinha aqui, qual que é o valor patrimonial, ou seja, valor justo se a gente for somar a cota de todos os fundos imobiliários aqui dentro. Valor patrimonial desse FOF, desse fundo de fundos, é de R$86,11. Agora, qual que é a cota de mercado dele? Olha isso. A cota de mercado dele agora é de R$75,00. Ou seja, você tem o desconto de mais de 10% com relação ao valor justo do fundo imobiliário para se expor ao mercado de fundos imobiliários de um modo diversificado e com um potencial de valorização relevante. E olha só que interessante, ele está pagando hoje mais ou menos um dividendo, a taxa de dividendo que a gente chama ou dividend yield de 11,52%. O que isso significa, Gui? Se você tinha R$100,000 nesse fundo aqui, ele está pagando mais ou menos de rendimento em um ano R$11,520. Beleza? Então, se você tinha R$100,000, ele está pagando aqui de dividendos por ano para você mais ou menos R$11,520, quase R$1,000 por mês de renda passiva mensal. O interessante de fundos imobiliários é que essa renda passiva que vai caindo na sua conta, ela é isenta do imposto de renda. Quando você investe em um imóvel, você compra um imóvel residencial, coloca para alugar para aquele seu inquilino chato para caramba, que não cuida do seu imóvel, ele te paga o aluguel, o que você tem que fazer ainda? É declarar para o imposto de renda. Você declara para a Receita Federal, você paga o imposto de renda ainda. Então, aqui é isento do imposto de renda. Show se precisa declarar, obviamente, mas não vai ser cobrado do imposto de renda sobre essa renda que você recebe dos fundos imobiliários. Pelo menos não até agora. Existem muito mais coisas para a gente falar sobre o segmento de fundos imobiliários e eu até vou fazer uma provocação aqui para você. Se você quiser mais vídeos de fundos imobiliários e que a gente traga aqui o nosso analista de fundos imobiliários, Ricardo Figueiredo, deixe o seu comentário aqui e qual que seria o fundo imobiliário que você quer que o Ricardo analise aqui para você no YouTube. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.